Pessoal, vamos falar da regulamentação mundial de criptomoedas. Será que isso vai acontecer mesmo? Essa notícia foi sugerida por bacalhau envelopado, bebedor de IPA, Gojo, Satoru, Bob Dias e alguma coisa em francês que eu não vou saber ler. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o chefe do BIS já é um crítico de criptomoedas. Ele já falou contra o Bitcoin, já falou contra o DeFi e a gente consegue entender por quê. BIS é o Banco Internacional de Compensações ou de Pagamentos. É basicamente um banco que é responsável por fazer as transferências entre todos os bancos centrais do mundo e coisa e tal. Quando você manda moedas de um país para outro e coisa e tal. E evidentemente esse pessoal sabe que está com o emprego deles em risco, porque com Bitcoin se faz isso de forma muito mais simples, sem precisar de nada, sem precisar de um BIS e no final das contas eles estão preocupados com esse tipo de coisa. E uma das coisas que eles querem fazer é justamente o que eles estão dizendo, que uma estrutura regulatória global para criptomoedas provavelmente estará pronta em 2022. E lógico, ele fala que eles têm as melhores intenções do mundo. Não se trata de impedir o uso da criptomoeda. A questão é que a criptomoeda tem, a DeFi, por exemplo, tem riscos sistêmicos. Ou seja, risco sistêmico não é você ter um monte de político querendo roubar o seu dinheiro através de impostos. Não é um monte de administrador fraudulento de fundo por aí. O risco é o algoritmo. O algoritmo representa um risco na visão desse cara. É aquele negócio, ele está defendendo o emprego dele. E a grande questão, como ele coloca, é que justamente não adianta os países fazerem regulamentações do Bitcoin, o que é verdade, porque no final das contas o Bitcoin é uma coisa mundial por natureza, como é toda a internet no final das contas. E aí ele ressalta também que é importante a proteção do consumidor. Tadinho. O cara compra Bitcoin e acaba valorizando. Olha que coisa terrível. Não pode deixar de proteger o consumidor de ganhar dinheiro com Bitcoin. Então, ele está prevendo aqui essa regulamentação mundial. Eu não consegui encontrar a proposta que eles têm dessa estrutura regulatória global para as criptomoedas. Eu queria dar uma olhada para ver exatamente o que eles estão propondo. Porque o que ele falou aqui, ele falou só que, ah não, é uma proteção consumidor para evitar não sei o que lá. Ele propôs a ideia de banir fundos de pensão da exposição a criptomoedas para evitar os riscos ligados a esses ativos. Ou seja, o fundo de pensão não pode investir em criptomoedas, ou seja, tem que investir nessas empresas que vão quebrando por aí na bolsa. Beleza. O cara fala aqui, como se títulos de dívidas podres e moeda corrente sem nenhum lastro ou limite de emissão tivessem alguma coisa, protegesse o consumidor de alguma coisa. Enfim, é aquele negócio. O cara está defendendo o emprego dele. Se o Bitcoin der certo mesmo, todo mundo começar a usar, o BIS deixa de ser necessário como a maior parte dos organismos internacionais de bancos. Justamente porque ele substitui o que eles faziam antigamente. E saiu uma notícia, eu vou aproveitando para falar nisso, saiu uma notícia muito curiosa aqui na Forbes, em que os caras acertaram muita coisa. É uma coisa muito rara nessas revistas socialistas, os caras acertarem coisas sobre o Bitcoin. E daí o cara fala aqui uma coisa importante. Por que o medo de uma repressão estatal ao Bitcoin é exagerado? É o que eu falo sempre. Muita gente fala assim, ah não, o Bitcoin, se o governo quiser, proíbe o Bitcoin. Não, não proíbe, não tem como. Mas enfim, tem muita gente que tem esse medo. Que acha que, ah não, se é uma coisa tão contra o governo assim, o governo vai proibir, coisa e tal. E ele explica aqui o fato de não existir um presidente do Bitcoin, um CEO do Bitcoin, torna improvável a repressão governamental à criptomoeda. De fato, né? Bom, vamos ver aqui, ele bota alguns motivos aqui, né? O Bitcoin requer coordenação em larga escala entre muitos organismos multilaterais e estados. Mais do que isso, né? Ele tá falando justamente o que disse o cara aqui na primeira coisa, que você tem que ter uma regulamentação global do Bitcoin. Não basta uma regulamentação local, ela não faria efeito nenhum, né? E aqui ele fala uma coisa que eu já falei aqui também, que, ah não, porque é muito difícil você ter essa coordenação em larga escala, sempre vai ter países que vão preferir ficar como paraísos fiscais, vão querer evitar essa lei mundial, por quê? Porque isso dá ganho pra eles. É o que acontece no caso de imposto, né? O pessoal tá falando aqui que, ah não, mas a lei do imposto global foi aprovada, né? E realmente ela foi assinada por um grande número de países, mas não todos os países. Tem um monte de países que não aceitou. A questão toda é como essa lei de imposto global determina que, se a mercadoria ou se a transação foi feita com um país que não tem imposto corporativo global, que não assinou essa lei, que o imposto não é acima do valor mínimo, os outros países vão cobrar esse imposto em cima dessa transação. Então, por exemplo, você aqui no Brasil compra alguma coisa, sei lá, das Bahamas, que não tem imposto. O Brasil vai cobrar o imposto pra garantir que então tem o imposto mínimo pra todas as pessoas nesses países. Apenas pessoas que estivessem no paraíso fiscal, que consumissem as coisas ali, não seriam afetadas por essa lei, né? Mas, repara que esse tipo de coisa é uma coisa que os países podem fazer. Eles podem fazer uma lei do Bitcoin, coisa e tal, e se a pessoa tiver no seu país, ela vai pagar o imposto, ou eles vão cobrar o imposto acima disso, vão cobrar aquela regulamentação, mesmo que alguns países continuem não regulamentando. A questão é que aí que tá, é muito mais difícil esse negócio. Por quê? Enquanto no imposto eles conseguem fazer esse negócio de taxar dos países que estão por fora, no Bitcoin eles não conseguem. Por quê? Porque o Bitcoin não tá em lugar nenhum. Onde é que tá a sua carteira? A sua carteira é uma chave privada, ela tá num papel, rabiscada num papel, se for o caso. Não tá em lugar nenhum. O governo não tem acesso a isso, ele não tem como fazer essa medida que ele fez com o imposto global de penalizar países que não aderirem a esse imposto global, né? Então, é muito mais difícil essa cooperação no caso do Bitcoin do que foi no caso do imposto global. Eu acho, na verdade, impossível que esse tipo de regulamentação vingue em todos os países do mundo, né? Mas vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Não existe uma entidade central que os estados possam pressionar. É o que eu falei. É a grande diferença entre o Bitcoin e a maior parte das outras criptomoedas. As outras criptomoedas, se você procurar, você vai achar o CEO. Ah, o Ethereum, não sei o que lá, é descentralizado? Não, olha, o Vitalik Buterin tá aí andando pra outro lado. O que ele manda, o pessoal da Ethereum obedece. Então, ah, mas formalmente ele não é o presidente da Ethereum, né? Só o desenvolvedor original. Amigo, não interessa. A estrutura hierárquica se formou ali. O que ele fala, as pessoas obedecem. Se o governo botar ele numa sala escura e ameaçar a vida dele, ele pode botar o Ethereum num caminho que seja de interesse do governo. Sem contar a quantidade pequena de empresas que rodam nodos do Ethereum. Então, no final das contas, o fato do Bitcoin ser totalmente anônimo, não se saber quem foi Satoshi Nakamoto, é uma coisa extremamente positiva pra moeda, né? Então, é o que eles falam aqui. Aqui eles estão dizendo que Ralfinei deveria ser o Satoshi, né? Mas, enfim, no final das contas, não tem um presidente do Bitcoin. Quem é que manda no Bitcoin, né? O que a gente tem visto acontecer, e isso é uma coisa muito ruim realmente, são desenvolvedores do Bitcoin abandonando o cargo de desenvolvedor do Bitcoin. Quem são, quem é que faz o desenvolvimento, corrige bugs, implementa novas alterações do Bitcoin, né? É um grupo de pessoas, um grupo de desenvolvedores do mundo todo. Eles não recebem salário pra isso, eles não estão numa empresa, mas eles recebem doação de algumas pessoas que usam Bitcoin, né? Particularmente, aquela empresa do Adam Beck, CryptoStream, não é isso? Agora eu esqueci o nome da empresa dele. Mas a empresa dele costuma dar contribuições pra esse pessoal, em alguns casos até empregar essas pessoas, assim, paga um salário pra ele, mas ele trabalha lá no código do Bitcoin, não precisa nem ir na empresa, não precisa aparecer por lá. Então, é com isso que é desenvolvido o código do Bitcoin. Mas o problema é justamente esse. Parece que as pessoas que desenvolvem têm sofrido pressão jurídica e política, ou seja, governos correndo atrás dela, e alguns falaram, então eu vou parar, vou sair do código do Bitcoin, porque eu tenho medo que eu vou ser pressionado pelo Estado, vou ser colocado na cadeia e esse tipo de coisa, né? Mas o código do Bitcoin em si tá lá no GitHub, qualquer um pode fazer um push lá, pode corrigir alguma coisa, mexer o código, alterar. Enfim, no final das contas, isso é mais descentralizado que se pode chegar no caso do código, né? Aí ele fala uma outra coisa aqui, mas isso aqui não quer dizer nada na prática, porque nos Estados Unidos, código de programação é uma forma de expressão, você não pode censurar um código de programação, como você não pode censurar um discurso qualquer lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos levam a liberdade de expressão muito mais a sério do que aqui no Brasil, aqui no Brasil é uma piada, aqui qualquer coisa, você pode ser reprimido por falar qualquer coisa, que lá nos Estados Unidos não, eles têm uma visão muito séria do que seja liberdade de expressão. Mas como o próprio cara lembra aqui, isso daqui é uma coisa que, meu amigo, para o governo mudar a pouco custa. E não tenha dúvida, o governo, antes de desaparecer por conta do libertarianismo, da informação descentralizada, eles vão fazer o que for possível para matar esses mecanismos. Então, não tenha dúvida que em algum momento o governo vai ser contra, vai acabar com essa regra de proteção de liberdade de expressão para código-fonte. O quarto motivo que eles colocam aqui é um ponto que eu acho também que é muito significativo, que é justamente, isso já está acontecendo com o Bitcoin, o fato de que você tem um ganho econômico na economia em geral. Ou seja, você teve a internet, por exemplo, muito Estado não gostava desse negócio de internet, não. E realmente, hoje em dia, tem muita gente reclamando. Quando você vê essas empresas de mídia e candidatos políticos reclamando de fake news, na verdade, eles estão reclamando da internet, do fato de que eles não têm mais controle sobre a informação. Por que eles não agiram antes? Por que eles não agem agora, simplesmente não desligam a internet? Porque a internet, hoje em dia, ela gera muito ganho econômico. A economia dos países foi muito beneficiada com isso. E da mesma forma, o Bitcoin traz esse tipo de coisa também. O problema todo é que o Bitcoin traz essa vantagem para a economia local, mas em troca ele dificulta a tributação. Então, na verdade, o que vai acontecer? O Estado vai ficar muito mais voluntário do que é hoje. Se você quiser pagar imposto, você pode pagar imposto. Agora, se você não quiser pagar imposto, você não paga. A verdade é essa. É muito difícil para o Estado conseguir caçar pessoas que não estão pagando impostos aqui. E, por final, ele fala que justamente o projeto do Bitcoin fez uma modelagem de ameaças que incluiu os Estados. Quando foi feita a preparação do Bitcoin, o planejamento do Bitcoin, a ideia é se proteger de Estados. Eles estavam fazendo a coisa certa. É diferente das outras criptomoedas que partiram. Ah, não, o Bitcoin fez assim, então eu vou fazer uma outra criptomoeda aqui também legal para ter uma característica melhor X ou Y. Na verdade, muita coisa que o pessoal entende no Bitcoin como sendo uma limitação, é uma forma de você evitar um ataque estatal. Por exemplo, o tempo de transação a cada 10 minutos, ou o tamanho do bloco ser fixo, tudo isso tem um motivo para evitar ataque do Estado. Justamente para evitar, por exemplo, que o Estado bloqueie transações, você permite fazer a mineração dos blocos e a transmissão dos blocos, mesmo em canais muito pequenos de informação. mesmo em redes IoT e coisa e tal de LoRa, que são redes que você consegue transmitir muito mais de graça, sem controle as informações, porém, você tem uma capacidade de transmissão mais baixa. Não é como a internet tradicional, que você precisa de dados, você pode passar vídeo, por exemplo, você não consegue passar um vídeo no LoRa, mas você consegue mandar um bloquinho, consegue mandar uma transação, uma coisa pequena, você consegue passar ali, no caso do governo, desligar a internet, é muito fácil, já tem vários projetos aí de envio de pacote via outras redes alternativas, redes do tipo Mesh. Então, é aquele negócio, esse tipo de planejamento do Bitcoin, ele levou à modelagem de ameaça. Modelagem de ameaça é algo que você faz no sistema para evitar, para entender assim, quando você está desenvolvendo o sistema, você começa a imaginar que tipo de ameaça que esse sistema vai receber. Tem toda uma técnica para fazer isso, não vou discutir isso aqui, mas tem toda uma técnica justamente para você identificar como se proteger dessas ameaças contra o seu sistema e o Estado é uma ameaça para o Bitcoin. E isso foi contemplado no desenvolvimento do Bitcoin. Então, isso daí, eu concordo com o pessoal que a tendência, eu já falei para vocês várias vezes aqui, não, não vai ter regulamentação global dos criptomoedas, melhor, vai ter, mas não vai servir para nada na prática e a tendência do Bitcoin é só crescer cada vez mais. Aí a questão da preocupação com o consumidor, a pessoa ser enganada pelo Bitcoin, olha, tem alguns casos sim, não vou enganar não, tem situações em que as pessoas roubam criptomoedas, aplicam golpes, se você tiver um malware no seu celular, podem roubar as suas criptomoedas, tem alguns casos das carteiras da Chivo, que parece que sumiram bitcoins lá em El Salvador, eles não dão detalhes sobre como seria isso, não se sabe como esses bitcoins somem, mas é muito fácil de imaginar. Você tem duas graus aí, primeiro, o golpe mais simples de enganar pessoas que não estão acostumadas a usar o Bitcoin, ah não, me dá suas 12 palavras aí para a gente fazer a transação, no que deu as 12 palavras, você pega o conteúdo todo da carteira do cara, né? E outra coisa é justamente malware que pode ter no celular que pode estar roubando essas criptomoedas, isso é uma coisa que pode acontecer. É lógico, pode ser uma falha da própria carteira também, não tem como evitar esse tipo de alternativa, mas é aquele negócio, esse tipo de coisa é detalhe perto do projeto maior do Bitcoin. O projeto maior do Bitcoin vai muito bem. Ah, tem golpe por aí, tem gente que faz pirâmide usando Bitcoin? Tem. Principalmente porque as pessoas não conhecem o Bitcoin, acabam caindo nesse tipo de coisa. Portanto, estude muito antes de investir Bitcoin, não saia investindo Bitcoin no primeiro que começar a bater papo contigo sobre isso. Eu mesmo sou muito cuidadoso de não indicar plataformas, não indicar coisas, porque tem coisas honestas por aí, tem um monte, mas também tem coisa aí que tem um monte de scan por aí em termos de Bitcoin, tem que tomar muito cuidado. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.